Vambora, England, vai Não, 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 não Não vai forçar não Olha o Duran, olha o Duran, Duran, tá procurando Até hoje, Kelly Duran Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E olha o que temos hoje Um jogaço em Oakland Golden State recebe o Los Angeles Lakes, né? O time do brinquedinho assassino O time do Stephen Curry e do Kevin Duran Enfrentando o menino Anthony Cain E pelo que eu tô vendo O Klay Thompson não vai jogar Cara, eu tenho uma leve sensação Que o Klay Thompson foi trocado aqui Acho que ele não tá machucado não Depois eu vou até dar uma conferida Eu sempre esqueço de fazer isso Olha lá, o B. McLemore que vai jogar lá na posição 2 deles O McLemore chegou agora, né? Nesse time também Então, depois eu vou dar uma olhada Tá aí o Kevin Duran, bola vai subir pra mais um jogão da NBA E aí? Vamos Lonzo E sabe, né? Golden State Já nos proporcionou aqui Excelentes jogos Bons jogos mesmo Então Dá uma olhada no canal aí Que vocês vão ver Que já teve muitos jogos aqui Entre Lakers e Golden State Os melhores da temporada Lonzo, bola, bola, bola Vamos pra 3 Começar os trabalhos Pra 3 Tá calma nessa hora Vamos chamar aqui o Michael Leval pra dançar E vai Tindo aqui Anyone Que jogada foi lá dentro Já começando os trabalhos Já dando o cartão de visita do garoto Rebote Boa, Brook Lopes Ai, não Eu não acredito nisso Olha onde ele acertou essa bola, cara Ah, inacreditável, cara Inacreditável, Brook Lopes Lonzo Vem, vem, vem Vem logo Não, beleza Não vou pedir Se quiser, passa, passa Boa, garoto Bola pra 3 Segura Olha Oh Oh Marcando bem Tá marcando muito bem No giro Falta Tá marcando muito bem Achei que ele fosse cair no drible ali Marcou bem Marcou bem Chorou e caiu primeiro Sete pontos já pro menino Kenny No primeiro quarto Vambora, vambora, vambora Acelera não, acelera não Trabalha Isso Vamos pra 3 Pra 3 Kuzma Excelente bola Vem fazer a parede pra mim Não, daí não Tá bom Esqueci de trocar o lado Foi mal, foi mal Nunca foi minha, mano Calma Vai Olha a bola Olha que bola Olha que bola no Clarkson Que passe de costas, hein Se liga No estilo do garoto Não, não, não Não, 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 não Peguei Bloqueado Pega essa bola Ah, não Hum Draymond Green Cometeu Só faltava daí, né Fim do primeiro quarto 25 a 24 Jogo muito bom Como eu já falei Golden State e Lakers São jogos muito bons Na temporada Vale a pena rever os outros vídeos, hein Belo bloque Vamos voltando pro segundo quarto No banco Dei aquela simulada 43 a 35 Olha o time aí, ó Tá bom Boa vantagem Gostei Bate na massa, Curry Calma, Lonzo, Lonzo Não precisa for Vai Aeromans Achei que fosse Ai, caramba Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Uh, passei Passei, Curry Curry Passei And you are Jogada individual Pra cima do Stephen Curry Que jogada, hein Foi dentro Usando o corpo Usando o físico, né A vantagem física aqui é clara Pra cima do Curry Boa, garota Bonzo Segura o homem, gente Draymond Green Draymond Green tá jogando demais hoje, hein É o melhor deles Vambora Acelera, acelera, acelera Vamos dar uma resposta Ingram Você atrás, né Atrás É isso, garoto Eu vou dentro Eu vou dentro Sai, sai, sai Sai, sai Oh Que cravada É isso que eu quero ver Com vontade Deu aro Rebatei meu Isso, garoto Vambora Ingram Vai Não, 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 não Você vai forçar, não Olha o Duran Olha o Duran Duran Tá procurando Até hoje Kevin Duran Que jogada Ele já fez isso Pra cima do LeBron Ele já fez isso Pra cima do Kawai Ele não tem medo Essa jogada É muito linda, cara Que espaço Que abre, né LeBron Green Tá impossível hoje LeBron Green, ó Ai Deixaram o cara sozinho Aí vocês estão De sacanagem, né Marca ele Londres Fica em cima dele Londres Faz favor Fica em cima dele Não Agora eu que dei mole Desculpa, treinador Parede aqui Bora, Prisma Vou ver Vem fazer a parede Então, vem Rindo Vou dentro Sai, sai, sai Eu vou dentro Eu vou dentro Eeeen A sexta e a falta Pra cima ali Do McGee Temos aqui Caiu 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 também Boa, garoto 60 a 59 O jogo deu aquela apertada Caras começaram a pelar Aqui um pouquinho Vamos jogar um pouquinho Mais sério 25 pontos já Pro menino aqui Bola lá dentro Vambora Vambora Arrasta ele Vai Pela bola no Zubat Excelente, garoto Tá ligado, hein Vamos, Kozma Kozma, Kozma, Kozma Kozma Do outro lado, Kozma Porra, velho Agora sim Agora sim Agora sim Vai Fica ligado Solta Jump in Excelente release Vai cair Se mexe O Brook Vai Brook Lopes Tá impossível, cara Solta Isso Protege Isso Calma, calma, calma Calma, calma Lopes Lopes Vem Lopes Vem Lopes Vai Brook Lopes Lopes lá em cima Tá bom Tá bom Pelo menos você acompanhou a jogada É o mínimo Que eu espero Excelente Ai, Kevin Durant sozinho, cara Rebote É meu Vambora Nove rebote já 27 pontos Olha o Nancy Olha o Nancy Vai da distância, hein Fui pro banco Início do último quarto Vamos ver se manter essa vantagem aí Que é boa São de 14, hein São 14 pontos de vantagem Onde está o seu Deus Ah, Stephen Curry Brinquedinho assassino Sozinho Vambora, vambora, vambora Clarkson Encosta, Clarkson É pra onde, velho? Um Vamos pra três Pra três Pra três Crows over Olha essa jogada aqui Cara, tem que ir ao chão, velho Nesse drible ele tem que ir ao chão Não tem jeito Vem, 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 vem Trinta pontos já, hein Passa dentro, passa dentro, passa dentro Passa dentro Picado Passa picado Aí Aí quebra qualquer defesa Rebote Boa, garoto Vambora Calma Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Demor Vai Handle Boa, Handle Só do Drummond Green Olha aí Trinta pontos Dez rebotes pra ele Oito assistências O moleque tá jogando muito bem, né Desde a parada do All-Star Game O moleque tá jogando muito bem Noventa e um a setenta e seis Pro time do Lakers Vamos vencendo muito bem aí O time do Golden State É... Eu acho que Eu não sei se eu boto esse jogo Junto com o do Cleveland Que eu acabei de gravar Não sei Acho que não Acho que não Vai ficar muito grande, né, cara Foram dois jogaços Calma Curry Olha o Curry Pra cima do Lonzo Não, não, não Sai, sai, sai Não, vai lá Corre lá, corre lá Corre lá Deixa eu condurando Não, não, não Já mudou de novo Já mudou de novo O 2K A 2K tá maluca A 2K tá maluca Eu tô falando, cara Tem que ser uma bola de três, né, hein Tem que ser uma bola de três, hein Handle Uh Calma, Dreamon O Dreamon de Green O Dreamon de Green Pra três Quarenta segundos Quarenta segundos Pra gente ser feliz Noventa e seis a setenta e nove Quase vinte pontos de vantagem Um Lonzo Ball Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vou tentar pontuar um pouco mais Vou tentar pontuar um pouco mais Ai, me dá meu trepão-double Ai, Brookloff O Brookloff tá de sacanagem Ai Eu tô tipo Ah, eu tô até saindo Eu tô tipo O... O Russell West Brigando, né Porque o cara não arremessa, velho Bom, é isso aí, galera Eu fiquei igualzinho o Ashbrook Brigando com o Adams, né Brigando não, né Tô fazendo uma rápida reclamação No jogo contra o Golden State Que ele fez aí Porque o Adams não arremessou Pra dar assistência pra ele Do triplo-duplo Então é isso, galera Eu vou ficando já por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, cara Não esqueça, hein Faça aquela avaliação de sempre Com o seu like e o seu comentário Que é sempre muito importante Pro crescimento do canal Pra manter aí As nossas séries ativas E vir sempre mais, né Como eu sempre falo Mais o movimento de vocês Mais eu posso me envolver Mais vai ter vídeo Mais o canal vai crescer Mais eu vou poder viver disso E mais Enfim Cês sabem, né É uma roda É uma roda, né Não tem como Só funciona com vocês, beleza Os playoffs estão chegando E vocês sabem, né Meus amigos Nos playoffs O pau come A criança chora E a mãe não vê Pau a pau Mata a mata Então vocês sabem Que vai ser muito bom Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo Valeu E fui Thank you, Kevin We really have to Try to tune it out And just play our game Well, you got it going Just in time tonight Thank you Kevin All right, David Great job Thanks so much Thank you for joining us That'll do it for now For Greg Anthony Doris Burke And David Aldrin This is Kevin Harlan Along with our terrific 2K Sports Crew Thanking you for tuning in So long, everyone What's happening, Boo Boo? Good game as usual I appreciate that There he is Man, you on fire Boo Boo, you know how we do Man, in a minute I'm telling you I'm gonna have to start Calling you DJ Rookie of the Year Ah, man, look The press likes to hype All that stuff up I'm not focused on any of it A lot of people Walk through that tunnel From press To players To coaches Even Hall of Famers They're all talking about You're that guy, man Look, I'm just focused On the game I'm gonna keep doing What I do And we'll see what happens Well, your head's In the game Where it should be I'm gonna look out for you DJ Rookie of the Year All right, Boo Boo All right, we'll see you next time